Olá, hoje nós temos o prazer de receber um amigo de longa data, Zé Edson. Ele é presidente da AbinPet. A AbinPet é a Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Animais de Estimação. Então, o Pet virou animais de estimação. Zé Edson, muito obrigado por estar conosco. Eu queria que você iniciasse explicando a origem da AbinPet, o tempo que ela se criou e como é que está. Nós que agradecemos o seu convite. É um prazer enorme estar com você. A AbinPet originou em 1980 e se chamava ANFAR, Associação Nacional dos Fabricantes de Rações Animais. Então, envolvia grandes animais e pequenos animais. Com a evolução, Pet foi se tornando significativo no mercado brasileiro. Nós chegamos, então, a AbinPet, que é a Associação Brasileira da Indústria para Animais de Estimação. Como é que funciona nesse mercado, sobretudo na área de rações e também, de certa forma, produtos veterinários? O Brasil é um exportador em que proporção e ou é importador em que proporção? Essa é uma pergunta muito interessante, Daya. Tem-se a imagem de que o Brasil é importador, em vista de que tem algumas multinacionais no mercado, principalmente de pet food. Mas não é verdade. O Brasil é exportador em função de que nós exportamos, no ano passado, 2017, 210 milhões de dólares, sendo por volta de 80% desse faturamento ração para animais. E não poderia ser o contrário, ou seja, o Brasil produziu, no ano passado, 2017, 2,6 milhões de toneladas. Nos coloca também em segundo lugar no mundo. Os Estados Unidos produzem por volta de 6 milhões de toneladas de ração ou de alimento para animal de estimação, que é o chamado pet food. Imagino que essa exportação esteja mais ligada ao Mercosul, aqui os vizinhos. Mas também ouvi dizer que isso atravessa o mundo. Não, não é verdade. Exportamos para a Ásia, significativamente, China. Exportamos para o leste europeu bastante. Logicamente, temos que ocupar o espaço perto da gente, que é a América do Sul e até a América do Norte. Nós exportamos bastante para os Estados Unidos e Canadá, que são os snacks, que são os produtos de petiscos. Então, o Brasil tem uma tradição de ser bom produtor, porque tem tecnologia de nutrição animal, de conhecimento em nutrição animal e tem matéria-prima. Ou seja, 90% da matéria-prima da ração vem do campo. Então, aí nós estamos falando do milho, nós estamos falando da soja, nós estamos falando do arroz, do farelo de trigo. Nós estamos falando aí por volta de... Isso aí compõe por volta de 60% a 70% da composição da ração. E depois nós estamos falando dos produtos de origem animal, da carne, das farinhas, que são produtos usados na composição. Isso dá por volta de 90% da composição do produto. O restante, que é o pouquinho que a gente importa, que chega aí, que são os suplementos minerais que a gente importa e que tem pouco significado no faturamento. Então, hoje, respondendo objetivamente, nós importamos por volta de 6 milhões de dólares e exportamos por volta de 210 milhões de dólares. Então, nós somos autossuficientes e exportadores. Deixa eu fazer uma pergunta agora, voltando para o âmbito nacional, para o nosso dia a dia. Sobretudo na área de animal de estimação, os cães. Estamos falando aí do popular cachorro. Eu tenho visto, cada vez mais, ele transitar entre jovens, crianças e idosos. Como é que é isso? Vocês têm alguma experiência nesse sentido? A gente está muito próximo do modelo americano de negócio para PET, onde tem todas as faixas. Mas, no Brasil, ele penetra muito nos casais sem filhos, nos idosos, na população idosa e nos casais com filhos, com um ou dois filhos, que normalmente é bastante requisitado, até como presente. Mas, em termos de classe econômica, o cachorro hoje está desde a classe A até a classe D e onde a maior penetração, para surpresa da gente também, é exatamente na classe C e D. E a zona rural, que a gente, pegando os dados estatísticos do IBGE, nós temos aí por volta de cada, praticamente 80% dos domicílios rurais tem dois, três cachorros. Entendi. Então, é uma população que está, que é a origem aí do nosso negócio. Eu me recordo, na minha infância, de que o cachorro comia o que sobrava da mesa. E hoje você está falando de um faturamento de ração. Isso é uma pergunta muito importante, que demonstra o seguinte. Se nós considerarmos 132 milhões de animais no Brasil, nós teríamos o potencial de produzir 7 milhões, ponto 4 milhões de toneladas de ração para PET. Para todos esses cinco grupos de animais que nós falamos. Nós produzimos, no ano passado, 2017, 2,660 milhões. Um peixe. Então, nós estamos por volta de 4 milhões e meio de animais que estão sendo alimentados com as sobras de mesa. Independente da classe social, às vezes até por hábito mesmo de você dar o que você come para o animal. A grande função aí da alimentação especializada para os animais é, primeiro, para evitar doenças. É que é uma alimentação específica para o animal, tanto para o cão, para o gato, ou para a ave, ou para o peixe ornamental, ou para os pequenos répteis. Então, é própria para ele, é balanceada para ele com ingredientes. Ao dar a alimentação humana, você está desbalanceando tudo, gerando problemas de doença e tudo mais. Na classe menos favorecida, de que não dá ração, pelo contrário, esses tiram da boca e não a ração. A gente já teve casos, assim, bastante, até em televisão, mostrando pessoas simples com o saco de ração, tirou da boca, comeu menos, mas deu para o cachorro. O hábito de se dar alimento é muito mais de quem teria recursos para dar a ração, mas é por questão de amor mesmo. Se eu estou comendo isso aqui, eu vou dar também o chocolate, alguma coisa totalmente errado. Um hábito alimentar fora dos padrões aí de se tratar bem do animal. O que eu posso depender da sua fala é que mais bem nutrido, menos gasto veterinário, porque ele vai ter menos incidência de doenças, vermes e coisas desse tipo, não é? É, é muito semelhante a nós humanos, ou seja, quanto melhor a alimentação, menos custo com o médico, com o remédio e com tudo mais. Então, o animal não foge dessa linha. A alimentação é fundamental, tanto é que o mercado vem, mesmo com o Brasil sofrendo nesses últimos anos, o PIB zero e tal, ele vem crescendo seus 4, 7% ao ano, nesses últimos anos, em função disso. Ou seja, a alimentação não tem como tirar, então acaba deixando de comer um pouquinho, mas dá para o animal e acaba mantendo o mercado aí forte. Na área de distribuição, a gente vê grandes hoje organizações, sobretudo aqui na capital, em São Paulo, atacadistas mesmo de todos os produtos, tanto da linha nutrição, na linha food, que você chamou, na linha vet, produtos veterinários, e na linha care, que são esses objetos ligados a animais de estimação. Essa cadeia, esses grandes atacadistas e mesmo pequenas lojas de PET, elas estão ligadas a B-PET ou trabalham correlacionadas? Como funciona isso? O varejo e a cadeia de distribuição, eles estão ligados ao Instituto PET Brasil. E tem um bom relacionamento com a B-PET, trabalhando juntos, mas tem uma estrutura diferente. E está por volta aí de 30 e poucas mil lojas no Brasil. É um pouco diferente do modelo do exterior, onde há concentração de lojas. No Brasil não, há uma loja para cada bairro, para cada esquina, inclusive em São Paulo a gente costuma dizer que onde tem uma padaria tem uma PET shop. E uma farmácia. E uma farmácia. Então é bastante, está bastante presente aí no setor. Vem se desenvolvendo, vem se aprimorando. Os últimos dados mostram que a compra desses produtos é mais na loja especializada, ou seja, os supermercados que no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal compra muito em supermercados, representa 60% das compras de produtos para animais de estimação. Então no Brasil representa menos de, representava 30% aos dois anos atrás, mas caiu para 20, 25% nesses últimos anos aí de 16 e 17. E aumentando o percentual das lojas. E também as agropecuárias. No interior do Brasil hoje, praticamente todas ainda estão presentes, principalmente no interiorzão nosso. E esse é o caminho aí das vendas. Então deve-se fortalecer, estão se especializando. Hoje muitos são veterinários, muitos dos donos, dos proprietários são veterinários. E com bastante grau de especialização para atender e cuidados aí com os nossos bichos. O que vocês acham que possa ser o crescimento volumétrico para o ano de 2018 em relação a 2017? Então, nós estamos ainda embrionários nos números e também com a situação aí nossa de país, a gente está bastante preocupado de lançar números. Mas nós estamos trabalhando de que a gente deve prevalecer os mesmos números de 2018, de 16 para 17, crescendo aí por volta de 4% a 7% e volume também de ração chegando aí aos 2 milhões e 700 mil, 730 mil toneladas de ração, com crescimento por volta de 3% no volume de negócio. E isso acontecendo, nós já estamos muito satisfeitos porque é um ano difícil aí para todos nós. Zé Edson, agradecer a sua presença, a sua vinda até aqui e cobrar desde agora que, quando tivermos mais adiante no ano, você voltar aqui para nos atualizar, sobretudo nesse mercado que é curioso. As pessoas podem não acreditar, mas o mercado agrícola tem uma forte correlação com o mercado de bichos de estimação. Nós temos estado juntos em uma série de pelejas aí em Brasília e tudo mais, mostrando que esse mercado é conectado totalmente. Nós nos consideramos como do agronegócio, ou seja, o setor de animais de estimação, inclusive legalmente nós somos fiscalizados pelo mesmo órgão de alimento humano, que é o Ministério da Agricultura e alguns produtos também, produtos veterinários na Anvisa. Nós que agradecemos, você sabe, pela nossa amizade de alguns anos, e eu estou à sua disposição, assim que a gente tiver os números mais claros, para que a gente possa apresentar aí aos nossos amigos. Muito obrigado.